Música Aqui tem garotas querendo se tornar professoras? Sim, olha o que tem de garotas aqui. E aqui tem garotas querendo se tornar professoras? Sim, tem garotas aqui querendo se tornar professoras. Você tem perguntas a respeito da questão da educação para fazer o professor Paulo Freire? Telefone 252-6525, é só ligar, é só detonar, é só conversar, é só pedir e você vai estar conversando aqui conosco, tá bom? Bom, tem algumas faixas aqui, mas como a gente não mostra faixas, vai ao vivo mesmo. Tem uma faixa que iria ser mostrada, o que está escrito na faixa? Você é fã, Jaú, saúda Paulo Freire. Isso, saúda Paulo Freire. Então vamos começar a conversar com o professor Paulo Freire e a primeira pergunta já fica sendo sua. Boa noite professor, vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui, né? Presenciar a senhora, presenciar uma figura tão importante na educação. E a gente queria saber como é assim, foi a vida do senhor no tempo de exílio, né? Qual a diferença que o senhor vê a educação daquela época e a educação do Brasil hoje? Muito bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, a direção do programa, da televisão, por me convidarem. Eu até que não sou muito frequentador de televisão e de rádio, mas gosto disso. E eu agradeço porque é uma oportunidade que todos vocês me dão de estar agora entrando na opção de casa. O que não é bom é sempre de licença, mas, de qualquer maneira, estender a nossa conversa até um sem número de outras brasileiras e brasileiros. Em seguida, eu te diria que a tua pergunta, a primeira pergunta, nos levaria a uma conversa que superaria o tempo do programa. Então, eu tenho que fazer uma limitação e uma contenção no meu gosto de falar e na minha precisão de falar. Eu te diria, em primeiro lugar, que o meu tempo do exílio foi um tempo de intensa aprendizagem. Quer dizer, eu aprendi muito durante o exílio, mas não é fácil, é uma aprendizagem difícil, porque é uma aprendizagem que você faz longe da sua realidade, do seu contexto, longe de sua família, de seus amigos, do cheiro do chão, da cor das nuvens, do gosto da comida. E não é fácil a gente aguentar essa saudade grande. Mas eu aprendi desde muito cedo no exílio uma coisa fundamental, que a primeira coisa que eu aprendi no exílio era de que não é possível fazer juízos de valor para culturas. Quer dizer, a cultura você entende, você procura entender, você procura perceber a diferença entre a forma de estar sendo do chileno e a nossa, de brasileiros, a do genebrino, onde eu morei também, a dos Estados Unidos, do americano e a nossa. Mas não cabe a gente dizer, no Brasil isso é melhor, no Brasil é melhor do que aqui, o Brasil é melhor do que aqui. Não dá, porque é simplesmente diferente. Não é melhor nem é pior. E isso foi um grande aprendizado que eu fiz. Agora, fundamentalmente porque do exílio você toma distância do Brasil, quer dizer, do seu contexto. E quando você toma distância, você revê e se revê no contexto que você revê. Quer dizer, você reaprende ao ver como você aprendeu e como você atuou. Agora, é claro que uma outra coisa que eu evitei e terminei conseguindo evitar foi transformar a saudade válida, a saudade necessária que a gente tem, transformá-la em nostalgia. Se eu tivesse aceito e ficar churumingas, lamentando a distância em que eu estava, eu não teria podido fazer coisíssima nenhuma e não teria podido aprender a amar o outro contexto onde eu estava. E aprendi muito na medida em que eu andei pelo mundo todo, quase todo. Eu aprendi, sobretudo eu andei não como turista, mas eu andei como educador, examinando, ouvindo os educadores nacionais dos países que eu visitava. Eu podia comparar conosco e isso me foi muito rico. Mas, como eu te dizia, a tua pergunta já fica pela metade a pena respondida, porque não dá tempo. Vocês são tantos que... E são muitas as perguntas também. Por exemplo, tem um garoto aqui querendo perguntar. Hoje, raridade, porque está o sim de garotas aqui. O que o senhor poderia fazer no ensino, tanto municipal, que é a sua parte, como no estadual e particular, para implantar, não uma nova disciplina, mas, por exemplo, palestras, reuniões, algo que dê uma visão maior para o jovem, como a respeito do trânsito, sexo, ecologia, drogas, e depois um resumo, que seria uma psicologia. O que o senhor poderia fazer a respeito disso? Você diz agora, como secretário, não? Sim, ou mesmo fora. Ah, sim. Mas uma força. Claro. Eu tenho a impressão de que a tua pergunta se situa exatamente no campo do que a gente chamaria de educação informal. Quer dizer, de uma educação que, não sendo antagônica à educação formal, a essa que a escola deve dar, ela pode, porém, complementar a educação que se dá dentro da escola. Eu participei de algumas dessas experiências de educação informal dentro do Brasil e fora do Brasil. E ontem, muito ontem, relativamente hoje, de uma dessas experiências, eu me lembro agora, mas faz muito tempo, foi antes do exílio ainda, eu dirigia na Universidade, então chamada do Recife, hoje Federal de Pernambuco, eu dirigia o que a gente chamava lá de serviço de extensão cultural. E eu me lembro de que oferecíamos uma série de cursos informais a jovens como vocês sobre realidade brasileira, sobre democracia, sobre socialismo. Quer dizer, isso foi nos anos 60, com uma presença enorme de jovens. E o que foi interessante é que aqueles cursos que nós dávamos aos jovens, alunos de curso secundário, terminaram por provocar seus professores a nos procurar também. Porque os jovens começaram a fazer um tipo diferente de pergunta aos professores nos ginásios de que eles participavam. E os professores, às vezes, tinham dificuldade de responder. E os jovens estavam ganhando um tipo de conhecimento um pouco mais rigoroso do que os professores deles. Então, os professores também nos procuraram, e nós passamos a dar cursos informais a eles também. Olha, eu acho, para concluir, eu acho que isso é um direito dos jovens, um direito nosso, dos jovens como dos velhos também, dos velhos que não se deixam envelhecer. O direito de continuar conhecendo, o direito de continuar curioso. Por exemplo, eu, apesar da minha idade, eu tenho horror, precisamente porque eu me sinto muito moço, eu tenho horror a dar conselhos, e não dou nem a meus netos. Mas se eu tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria exatamente o seguinte. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matarem vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Muito bem. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos para a rua. A gente tem duas matérias a respeito da questão de educação ligada ao professor Paulo Freire. Vamos lá. Você conhece Paulo Freire? Conheço. Já ouvi falar, mas eu não sei quem é. Escritor. Professor aqui da faculdade. Trabalha com cultura, né? É um educador, não é? É secretário da educação. Foi exilado, né? Tem um método pedagógico com uma proposta de educação das... assim, da classe mais operária. Um método avançado, que resolveu problemas de vários países e... não sei como está hoje em dia tecnicamente o método dele. Ele trabalha muito pouco com a teoria mesmo. Ele trabalha mais com o lado prático das pessoas, com a vivência mesmo. De forma que você aprenda em cima daquilo da tua realidade, né? É um dos grandes homens desse país, né? Sem dúvida. É que o meu pifou ali, estou usando o microfone do senhor, enquanto conserta o meu aqui. Bom, essa foi a primeira matéria que nós temos na rua. Agora, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor. O Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. E por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a pergunta, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito. O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções. Eu não sou anticomunista nesse sentido medieval, de considerar que comunista come gente, de rosa e bife. Mas também não sou comunista. Quer dizer, eu sou, porém, um socialista, eu acredito no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo, por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Ok. Perguntas, perguntas, perguntas aqui, garota, diga. O que o senhor acha desta frase, mestre, não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende? Olha, eu acho, talvez a gente possa ouvir e ler essa frase sob dois aspectos. Num primeiro, talvez o aspecto da boniteza da frase. Quer dizer, a frase é bonita, entende? Eu, pelo menos, acho bonita. Agora, a rigor, a frase não é correta. A rigor. E por que? Por que que eu digo que a frase não é rigorosamente correta? Porque, para mim, o mestre é o que ensina também, mas é o que ensinando aprende. Quer dizer, é aquele que, democraticamente, está convencido de que não possui a verdade toda, de que não possui o conhecimento. O conhecimento não é propriedade sua, mas ele, ao mesmo tempo, ou ela, está convencido ou convencida de que, por ser mestre, tem o dever, tem a obrigação de ensinar. Cadê a garota? Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira? Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana. E é uma pergunta também, eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim e ouviram falar de mim. Eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem, quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que, quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou que eu era um perigoso, subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Muito bem. É o seguinte, segunda parte do programa, Eduardo Araújo vai estar conosco. Por enquanto, estamos conversando com o professor Paulo Freire. Diga, garota. Qual é o seu posicionamento com relação ao CEFAM? O senhor acha que é uma solução para uma formação melhor do professor? Seria uma saída para a educação? Agora, um momentinho só. Eu gostaria que você explicasse para quem não conhece o que é o CEFAM. O CEFAM é um centro específico de formação e aperfeiçoamento para o magistério, onde os alunos ficam no período integral, nós recebemos uma bolsa para isso, e é mais ou menos isso. Muito bem, olha, eu não conheço de perto o órgão a que você se refere, mas conheço, sei da sua existência. A minha resposta será, possivelmente, um pouco mais geral, um pouco mais genérica, que inclui, então, o organismo a que você se referiu. Eu acho que a formação nossa de educadores deveria ser uma das preocupações centrais da administração pública. Quer dizer, mas há entre nós um tal desrespeito pela pessoa, pela figura, pela tarefa do educador e da educadora, que a formação é relegada, é relegada a um plano inferior. Quando, eu vou dizer uma coisa a vocês que é absolutamente verdadeira. Por exemplo, eu, se dependesse de minha opção, assim, direta, eu preferia, mil vezes, ser professor de uma escola normal, de um organismo como esse, a ser professor de cursos universitários, mesmo de pós-graduação. Quer dizer, eu acho de uma importância fantástica. Por isso é que, depois que voltei para o Brasil, eu não recusei um convite que me tenha sido feito para falar para moços e moças como vocês, e que estudam nos cursos de formação. Então, a minha resposta, em suma, para ti, é a de que eu sou a favor e até que obrigo pela formação permanente do educador, e pela formação rigorosa das jovens e dos jovens, que amanhã assumirão as tarefas de educação, ou de educadores dos meninos e meninas brasileiros. Muito bem. Vamos para o telefone. Tem gente no telefone, existem pessoas querendo falar com o professor. Alô? Alô? Oi, está longe. Quem é? É Leia. Leia de onde? Pompeia. Pompeia. Aqui pertinho e tão longe, né? Uhum. Diga, Leia. Eu gostaria de saber do professor, qual é o encaminhamento, o que foi feito a respeito do projeto MOVA? Exato. O projeto MOVA é um dos projetos, que eu diria, é assim, um dos encantos para mim, da Secretaria de Educação. O projeto MOVA me teria que fazer recordar, indiscutivelmente, minha experiência de tantos anos atrás, quando eu coordenei, quando eu dirigi no Plano Nacional, em Brasília, o Programa Nacional de Cultura Popular e de Educação Popular. Só que agora a gente está fazendo isso, possivelmente, está tentando fazer, possivelmente, e o que deveria ser, de forma um tanto, um tanto diferente. Quer dizer, agora nós estamos tentando trabalhar diretamente em relação com os movimentos sociais populares. Quer dizer, nós não temos no projeto MOVA, propriamente, educadores, por cuja tarefa nós nos responsabilizamos diretamente. Os educadores são dos movimentos, nós assumimos a responsabilidade da formação técnica, científica, dos educadores e das educadoras, e passamos também verbas, ou repassamos verbas para os movimentos que pagam aos educadores. Possivelmente, nós não tenhamos a... Porque o nosso sonho era, até o fim deste ano, alcançar 2 mil centros de alfabetização de jovens e adultos. Possivelmente, não alcancemos os 2 mil, mas até o fim do ano que vem, alcançaremos. Ok. Cadê, garota? Atenção, diga. O MOVA é o movimento de alfabetização de adultos, né? E jovens. De jovens. Então, eu queria saber, porque esse movimento não está sendo, assim, divulgado, né? E a gente sabe que, mesmo, todo mundo levanta a bandeira de acabar com o analfabetismo, e, no entanto, eu fiquei sabendo que foi barrado, dentro das escolas estaduais, que se efetivasse esse movimento. Eu queria saber por que ocorre isso, de não caminhar junto à Secretaria do Município com a do Estado, para que se amplie esse movimento, que eu acho que a maioria dos professores aqui não conhece os futuros, que é o MOVA, né? Agora, professor, antes disso, também tinha uma pergunta a respeito do plano federal. Quem é que tinha uma pergunta aqui, a respeito do ministro Chiarelli? Era garota. Então, vamos já juntar o município, o Estado e a federação. Professor Paulo Freire, o que o senhor acha, né, da proposta do nosso ministro Chiarelli, sobre onde diz que ele será o Sena da Educação, propondo que, em cinco anos, ele acabará com o analfabetismo no Brasil? Está bem. Eu posso agora tentar uma... Então, nessa tentativa de resposta, as duas perguntas que se entrelaçam, eu vou tentar bastante ficar sucinto, mas, de qualquer maneira, talvez me estenda um minutinho mais só. Em primeiro, eu acho que a tua pergunta tem dois momentos, tem duas dimensões. Uma tem que ver com porque não se divulga tanto como se esperava a ação do MOVA. E, segundo, a questão da dificuldade que o MOVA estaria tendo junto às escolas do Estado. Eu começaria por aí, eu acho que não. Eu te confesso, olha, não é que eu queira aqui fazer defesa da Secretaria do Estado. De jeito nenhum, não tem porquê. Agora, o que faz a mim... Eu venho aqui com o gosto da verdade. Posso até errar, equivocar-me. Mas, eu, pelo menos, não conheço nada que me autorize a dizer que é verdade, que nas escolas do Estado estaria havendo dificuldade para a instalação do MOVA. Eu acho que não. Nós temos, inclusive, espaço demais por aí para fazer isso. Agora, com relação ao primeiro, a primeira dimensão da pergunta, eu também estranho isso. Quer dizer, eu também gostaria que a imprensa toda, a televisão... Por exemplo, eu vou dizer uma coisa a vocês pedindo desculpa, até porque pode parecer falta de modéstia. Eu acho que, de vez em quando, a gente pode ser imodesto, mas não pode ser todo dia. Por exemplo, a televisão holandesa... Não, a televisão canadense fez... Uma rede de televisões canadenses fez há cinco, seis meses atrás duas horas de entrevista. Mandou gente aqui para fazer duas horas de entrevista comigo com referência ao ano internacional da alfabetização. Duas horas de entrevista de que resultou um compacto de 40 minutos. A televisão japonesa mandou... Uma rede de televisões japonesas mandou aqui uma equipe, é três meses atrás, que passou um dia inteiro, terminou até alunçando conosco, em minha casa, um dia inteiro trabalhando comigo e com auxiliares meus, assistentes meus. Sobre isso, A televisão inglesa está chegando dentro de oito dias aqui para passar um dia inteiro me gravando. Quer dizer, a televisão holandesa foi a única que registrou o lançamento do Mova. Há um ano e tanto atrás, quando a gente lançou a prefeita, era um dia que lançou o Mova, a única televisão que estava lá e registrou foi a holandesa. Eu tenho um filho, que é um violonista clássico, que professou na Europa, que me telefonou dizendo, velho, acabo de te ver na televisão holandesa, formidável, vi tudo, era um Dino, o Mova. Quer dizer, ele entrou em contato com o Mova através da televisão holandesa. Eu te digo, às vezes eu fico perplexo. Agora, caindo lá na pergunta da moça, da garota, outra. Olha, possivelmente não. Certamente, quando a gente pensa em alfabetização, em programas de alfabetização de adultos, em projetos de alfabetização de adultos, eu acho que a gente deve pensar e deve se preocupar com os seguintes itens, sem os quais não é possível fazer um programa válido. Primeiro, é preciso haver dinheiro. Quer dizer, a educação é uma coisa cara, realmente cara. É preciso haver dinheiro. Quer dizer, só na base da boa vontade não se faz uma coisa dessa. Agora, segundo, é preciso haver competência científica. Por parte daqueles que fazem, que fazem o programa, que fazem o projeto. Terceiro, é preciso haver, por parte daqueles, no caso seria os alfabetizandos, é preciso que haja na sociedade em que isso se faz, um tal clima histórico, cultural, político, que provoque, nos alfabetizandos, a consciência do direito de ler, de ler a palavra e de ler o mundo. Sem esses itens, sem esses momentos, o dinheiro para financiar, a competência científica, técnico, respeito a isso, respeito ao povo, sem a vontade popular, que esteja clara, lúcida, como demandante de um direito que tem, que é o direito de ler a palavra, de ler o mundo, então não pode haver programa. Quer dizer, a minha resposta a ti, com relação às ideias, ao programa, aos sonhos do ministro Chiarelli, são estas, quer dizer, é preciso que o ministro Chiarelli tente fazer isso, exatamente, porque senão ele também pifa. Muito bem, vamos de novo para a rua, ver o que o povo pensa a respeito da questão da educação. A educação no Brasil? Péssima. Está ruim. Porque ela é super mal olhada, se é que é olhada. Eu acho que está caótica. Eu acho que precisa de tudo, de uma reforma total. Não existe uma programação, não se tem melhorias, né? Porque não é uma prioridade, especialmente do governo. Não existem verbas, não existe uma política educacional construtiva. desde reforma de escola, de todo o sistema, de revisão de métodos, tudo isso. Parece que o conhecimento, ele perdeu um pouco a importância, né, na sociedade que a gente vive. Muito bem. Professor, nós estamos, hoje eu recebi uma carta, nós recebemos muitas cartas aqui, uma média de 300 por dia. E hoje vem uma carta de Salvador, que falou que o pior momento do programa para essa pessoa, é quando eu começo a falar infelizmente, porque eu vou falar que infelizmente o tempo está acabando, que é o que está acontecendo nesse momento, infelizmente mesmo. Então, primeiro, gostaria de reconvidá-lo para mais meia hora, assim, não vão ser fragmentadas, assim, para entrar de novo em contato com essa garotada, com essa moçada, porque tem muitas perguntas, muita gente gostaria de conversar. Então, já fico com o compromisso meu e a agenda é sua. Quando o senhor puder. Isso. E agora, para terminar, eu entrevistei o senhor no início da gestão da prefeitura, por um dia, o senhor tinha muitos projetos, planos, coisas bem definidas, as coisas muito claras. Como é que é? De lá para cá? Ah, sim, poxa, olha, evidentemente, se você, muita gente, possivelmente, dirá que não é verdade, isso, aquilo, e o outro, mas, é muito difícil, é muito difícil você mudar, mudar as coisas. mas, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que quase tudo aquilo de que eu te falei está fazendo-se, está fazendo-se. Quer dizer, eu falo, eu falo assim com uma alegria enorme, entende? não de um sujeito que sonha demais, mas de um sujeito que está podendo fazer, concretamente. Quer dizer, naquela época, quando tu me entrevistaste, eu estava aflito, porque eu tinha trezentas e tantas escolas em estado de deterioração. e hoje em dia nós temos daquelas trezentas e tantas só dezesseis para restaurar. E novas, novas nós temos cento e poucas em processo de mudança radical. E isso é uma coisa que eu gostaria de dizer antes de sair. Eu acho que os brasileiros precisávamos no comando da coisa pública, primeiro, muito, respeitar muito a coisa pública mesmo, sabe? O Brasil vem sendo e tem sido um país de inaugurações. Quer dizer, a gente inaugura às vezes até coisa que não pode ser inaugurada, que não está completada ainda. Eu encontrei algumas escolas assim, com placa já inauguradas e até hoje a gente nem pode inaugurar ainda, porque ainda está fazendo a escola que foi inaugurada dois anos atrás. Imagina, que coisa terrível. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisava fazer além de inaugurar, era preservar o inaugurado, era cuidar, era manter. A manutenção dos prédios públicos é uma exigência de quem administra. Às vezes, há também quem pense que cuidar disso significa ser só administrativista da coisa pública. Não, não é isso. É que se você tem uma responsabilidade pública, você tem que administrar mesmo. e administrar significa cuidar seriamente, rigorosamente do bem público. E a gente está fazendo isso. Então, queria agradecer ao professor Paulo Freire, muito obrigado por ter estado aqui. Queria agradecer já o pessoal que veio especialmente de Jaú, as pessoas vieram hoje interessadas, lotando aqui matéria-prima para conversar com o senhor. Esperamos uma próxima oportunidade de continuar.